Essa aqui é a Tecno Light. Ela tem praticamente o mesmo design que a Tecno Premium. A diferença da Light é que o tecido dela é em plush. Vai vir nessas duas cores e estampas, que é essa cinza fit e a cinza, que é um pouco mais escuro. As referências são 8102 e 8103. Ela também conta com as mesmas funções pelo módulo. Também acompanha o controle remoto e o cabo USB, que eu não mostrei na Premium, mas as duas vêm com cabo USB, que é fonte de energia. Além do armazenamento de pilhas, que você também pode usar por pilhas. E a Light, ela não vem com capota e móvel de brinquedos. Ela vem só com esse mosquiteiro. E a Light, ela vem com capota e móvel de brinquedos.